E o Ministério da Saúde vai liberar recursos para agilizar cirurgias eletivas. Em Mato Grosso do Sul, o dinheiro será dividido entre 10 municípios. Isso deve ajudar a resolver situações graves, como a do pequeno Otávio. Vamos ver. O filho de Lidiane, que hoje está com 2 anos e 7 meses, já nasceu com problemas. O laudo médico comprova a necessidade de uma cirurgia, que a mãe espera desde que o pequeno tinha 4 meses. Sempre é isso, nunca tem vaga, que sempre tem um caso mais urgente para resolver quando surge algum tipo de vaga. E o dele só vem esperando, só vem aguardando. Cada vez ele está crescendo, se for alguma coisa de prejudicar ele, vai prejudicar. Porque ele só está crescendo, cada vez mais se desenvolvendo mais e essa cirurgia nunca chega. O tipo de operação que Otávio precisa é classificada como eletiva. Não são consideradas de urgência. Mas segundo este médico, o procedimento não pode demorar muito para ser realizado. Vai chegar um determinado momento que precisa ser resolvido esse problema, precisa ser enfrentado. Porque essa criança, ela vai ser atendida pelo SUS e está na Constituição, que é dever do Estado que tenha saúde para toda a nossa população. Para acelerar o acesso às cirurgias eletivas do Sistema Único de Saúde para 2013 e 2014, Mato Grosso do Sul vai receber mais de 2 milhões e 500 mil reais do Ministério da Saúde. Os recursos serão repassados para 10 municípios do Estado e serão liberados em duas parcelas. De acordo com a publicação, serão contempladas as cidades de Campo Grande, Aquidauana, Cacilândia, Costa Rica, Coxim, Dourados, Paranaíba, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Três Lagoas. Campo Grande deve receber a maior parte, mais de 1 milhão e 700 mil reais. Apesar de não ser um valor tão alto, 1 milhão e 700 ele é gasto com poucas cirurgias, né? Assim, em torno de, imagino que duas mil cirurgias a gente vai ser o ideal, né? Para fazer tudo isso. Mas até dezembro a gente vai conseguir dar uma levantada, né? Nessa quantidade de cirurgias realizadas. É o que a gente espera. A notícia de que o dinheiro vem, a gente acabou de dar. A gente espera também que a família do menino Otávio consiga finalmente fazer a cirurgia na criança. 40% desse valor citado na reportagem devem ser liberados até o próximo mês.